Recebemos Bartolomeu Bueno de Miranda Neto e Magnolia Mystic Rose. Novo tempo concedido na prova, fiquem atentos, é 69 segundos e não 63, ou melhor, 66 como havia sido anunciado. Magnolia Mystic Rose é uma filha de Ziruco Blue VDL que vai a Mr. Blue e Coperi, sua mãe maior, Catoque, é Cardento. Magnolia Mystic Rose. Magnolia Mystic Rose. Magnolia Mystic Rose. Sem faltas, 58 segundos, 88 centésimos, ótima passagem de Bartolomeu Bueno de Miranda Neto. Vamos ver Tiago Mesquita que traz Spartacus do Olimpo. Criador Franz Josef Coupe, proprietário Alexandre Gorberg, é um filho de Stolzenberg, que vai a Stacato e Spartan. Sua mãe Pilar de Bourbon é Pilo S, que vai a Pilo e Pilatos. Música. 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 Temos um novo líder. Música. Música. André Nascimento Xavier leva a GR Garuda, tempo de 53 segundos, 15 centésimos, 5315. Novo líder na competição. Vamos com o Pia Luna Toque, número 4 da prova, apresentada por José Luiz Guimarães de Carvalho, de São Paulo. Apresentou o Forfé, vamos a Felipe Juarez de Lima, que traz... Música. Dardo Montana. Música. 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 Dardo é um filho de Darno Z, que vai a Darko, sua mãe K, apostar 30, é Ladalco, que vai a Lady Killer. Música. 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 64 segundos, 53 centésimos. Música. Chega com 3 faltas, 12 pontos, Felipe Juarez de Lima. Ele mostrou o dar no Montana Vamos com Funk G.J. e Juan Pablo Mussini Ele tem percurso autorizado Para esse macho Criação do Arai Santa Maria Filho de 4 Edition Que vai a Forsyth e 4 Pleasure Sua mãe Tiquita Zé É Cento Que vai a Capitol e Capitano Criação do Arai Santa Maria Criação do Arai Santa Maria Criação do Arai Santa Maria 71 segundos 35 centésimos Apenas um ponto perdido por excesso de tempo 7-1 3-5 Próximo José Luiz Guimarães de Carvalho Traz Jennifer Pullman Jennifer Pullman é uma filha de Berlim Que vai a Cassini 1 e Capitol Sua mãe Castela é Contender Que vai a Calypso E Cor de la Bréia E Cor de la Bréia E Cor de la Bréia 191 Por favor, asapu Siás Uma falta, quatro pontos perdidos no último obstáculo do percuro. Suma a pena 57 segundos e 42 centésimos e 5,742 para Jennifer Pullman e José Luiz Guimarães de Carvalho. Próximo José Roberto Reynoso Fernandes Filho vem nos mostrar de Amaro. Próximo José Roberto Reynoso. Próximo José Roberto Reynoso. Próximo José Roberto Reynoso Fernandes Filho que traz de Amaro. De Amaro é um filho de Diarado que vai a Diamante Semir e Letô de Semir. Sua mãe, Haspel Baril, é Gandilo que vai a Cassini 1 e Capital. Próximo José Roberto Reynoso. 56 segundos 13, centésimos e 5,613, uma falta, 4 pontos perdidos Para José Roberto Reynoso Fernandes Filho Próximo é Felipe Amaral Campeão Brasileiro Senior Top, ele nos traz Vener Armel Filho de Luciano, que vai a Burgra Sua mãe, Felice Santa Armel, é Dólar de Lapierre, que vai a Quitan de Revel Filho de Luciano, que vai a Quitan de Revel Filho de Luciano, que vai a Quitan de Revel Filho de Luciano, que vai a Quitan de Revel Filho de Luciano, que vai a Quitan de Revel Filho de Luciano, que vai a Quitan de Revel Vener Armel Vamos a Everaldo Duarte Mendes, número 9 da prova, ele traz Cayana B, Jotamen 3 Ele tem percurso autorizado para apresentar Fêmea filha de Canavarro, Jotamen, que é Cassine I Sua mãe, ópera Jotamen, é Uramê, que vai em Doctro e Capital Fêmea filha de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Fêmea filha de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Fêmea filha de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Fecha com 28 pontos, 83 segundos, 69 centésimos, tem 6 faltas e 2 por excesso Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo Araújo, que vem de Brasília para mostrar Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Conjunto em percurso autorizado, Caravazo é um filho de Carbacan, que vai a Cassine I e Capital, sua mãe Golden Fox, Jotamen, é Granos, que vai a Grafite Grande e vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Voltaire e vai a Furioso 2 Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Flávio Grilo de Canavarro, que vai a Quitan de Revel Música 62 segundos e 44 centésimos, meia, dois, quatro, quatro, duas faltas, oito pontos para Fidelio Método. Já com o número 20, dois terços da prova cumprida, Marcos Gustavo de Magalhães Pinto, por Brasília, mostra a SL Bali 3, criação da Cudelari Souza Leão, filho de SL Baluarte, que é Balu B de Rue, sua mãe SL Isabela, em Doctro, que vai a Catol e Catano. Música 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 Sexto, sexto melhor resultado, S.L. Bali 3, sexto melhor resultado na prova, vamos com Marcos Antônio da Costa Ribeiro Júnior, São Paulo em pista de trás de Itan Eme, Itan é filha de Robinho Unze, que vai a Ramiro Z e Raymond. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto